É Gilvan Nascimento No rádio, nos meios sociais e na televisão Pra ver se eu encontro outra vez aquela que é a dona do meu coração Pra ver se eu encontro outra vez aquela que é a dona do meu coração Pega o telefone e liga pra mim, quero saber aonde você está Ou mande uma mensagem pelo WhatsApp, dizendo quando vai voltar Pega o telefone e liga pra mim, quero saber aonde você está Ou mande uma mensagem pelo WhatsApp, dizendo quando vai voltar É Gilvan Nascimento Eu já chorei, já sofri, já dormi pelos bares pensando em você Já implorei pras estrelas, nem mesmo a lua sabe me dizer Vou botar avanço no rádio, nos meios sociais e na televisão Pra ver se eu encontro outra vez aquela que é a dona do meu coração Pra ver se eu encontro outra vez aquela que é a dona do meu coração Pega o telefone e liga pra mim, quero saber aonde você está Ou mande uma mensagem pelo WhatsApp, dizendo quando vai voltar Pega o telefone e liga pra mim, quero saber aonde você está Ou mande uma mensagem pelo WhatsApp, dizendo quando vai voltar Pega o telefone e liga pra mim, quero saber aonde você está Ou mande uma mensagem pelo WhatsApp, dizendo quando vai voltar Pega o telefone e liga pra mim, quero saber aonde você está Ou mande uma mensagem pelo WhatsApp, dizendo quando vai voltar